Música Vamos começar pela base desse bolo mousse de chocolate vegano Esse aqui é pra você impressionar algum aniversariante, alguém, alguma data especial Ele é lindo, é chique Então pra base a gente vai começar aqui misturando os secos E aí aqui a gente entrou com a farinha de trigo Agora vamos entrar aqui com o açúcar A gente vai entrar com o cacau em pó E aí vamos entrar aqui com o bicarbonato de sódio E dá uma misturadinha aqui nos secos Música E as medidas estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo Agora vamos entrar aqui com o óleo A gente tá entrando com óleo de soja Então vão todos molhados agora, né? E vamos entrar com uma quantidade de água também Agora dá uma misturada aqui Música E aí quando tudo estiver bem homogêneo é só você entrar com o fermento químico Dá uma misturada aqui, tá? Bem levemente E é isso, a massa que vai ser a base desse bolo mousse tá pronta É muito simplona mesmo Aí você pega uma forma aqui pra bolo No caso aqui a gente tá usando aquela forma número 16 Ela é pequenininha, só que se você quiser fazer um bolo bem grandão Você vai ter que dobrar essa receita aqui E ela é de fundo removível, tá? A gente pegou o fundo e marcou certinho aqui um papel manteiga, tá? Pra não grudar a massa Você coloca ele no fundo e já derrama a massa aqui dentro Música Agora vamos levar isso aqui pro forno pré-aquecido a 180 graus Bom, e o nosso bolo ele já assou Ele ficou exatamente 35 minutos lá no forno, tá? Só que assim, a gente tem um forninho elétrico lá na casa da Mari E aquele forninho elétrico, como a gente já falou, meu Tudo que a gente coloca lá dá 10 minutos e vira carvão Então, meu, sempre monitora pra ver se já não tá no ponto Nossa, demorou 35 minutos num forno convencional a gás É, lá no forninho costuma fazer esse aqui, acho que menos de 10 minutos Acho que são 8 minutos Então fica de olho, coloca o garfinho pra ver se tá no ponto Bom, a gente vai desenformar agora aqui Ó, tá vendo que facilidade? Ele fica bem baixinho mesmo, é só pra fazer um detalhezinho Ele ficou aqui com um dedo e meio mais ou menos de altura E aí, tá vendo que fácil? Agora a gente tira esse papel manteiga daqui também Meu, e essa massa aqui, ela é muito fofinha, você vai curtir ela A gente fez com um cacau bem escuro, que é o cacau red A gente vai escrever aqui embaixo Bom, agora a gente vai voltar a nossa massa do bolo aqui pra dentro É uma massa que vai ficar bem retinha, não vai ficar subindo Então você não vai precisar cortar nada dela Ela tá pronta pra pôr o mousse em cima Leva isso aqui pra geladeira, pra ela ficar bem geladinha na hora que entrar em contato com o mousse E vamos lá fazer essa mousse E pra isso a gente vai precisar fazer uma aquafaba, né Que a gente vai fazer, todo mundo já sabe É líquido do cozimento de grão de bico Pode ser de outras coisas também, como ervilha Eu já testei e ficou muito bom Bom, e esse líquido aqui do grão de bico que a gente tá pegando É do grão de bico em conserva Se você conseguir encontrar é bem mais fácil também, né É, eu pelo menos acho bem mais difícil dar o ponto quando é o cozimento do seu próprio grão de bico Então a gente aqui já compra ele pronto E ele tem que tá gelado, tá E agora vamos bater aqui com a batedeira pra formar aquela famosa aquafaba Ó, a gente já bateu por uns 5 minutos, tá quase no ponto Vamos acrescentar o açúcar agora E continua batendo Bom, a gente já bateu aqui por mais um minutinho Depois que a gente colocou o açúcar E você vai perceber que ele já tá num ponto de claras em neve E aí agora vamos reservar isso daqui na geladeira E vamos pra próxima etapa desse mousse Agora a gente vai pra uma etapa Que é super importante pra dar estrutura pro bolo, né Na receita tradicional de bolo mousse vai gelatina Então aqui a gente vai colocar, ativar o nosso agar-agar pra substituir Porque ele precisa ter corte Então ele não pode ser aquele mousse molinho, sabe Que murcha assim Ele tem que ter corte ali na faca Então vai ser uma mousse mais durinha E a gente já tá com o nosso chocolate em barra, tá Meio amargo Aqui do nosso lado Porque a hora que você ativar o agar-agar Você já tem que colocar ele bem rápido no chocolate Você não pode esperar aqui esfriar Senão o agar-agar vai tomar corpo na panela e aí não vai dar certo, tá Aí a gente entra com a água aqui na panela, tá Importante, aqui o fogo tem que estar desligado ainda Aí a gente já entra com o agar-agar E aí você vai dissolver muito bem esse agar-agar na água Se você ligar o fogo antes, o que vai acontecer? Vai empelotar o seu agar-agar Bom, o agar-agar já é dissolvido, você liga o fogo, tá Ó, e aqui é bem rápido o jogo, ó Ferveu, começou a borbulhar, quer dizer que o agar-agar já ativou É coisa de um minuto, no máximo Pode desligar já o fogo Agora a gente entra com o nosso chocolate que já foi derretido em banho-maria Aí você já pode entrar com aquele agar-agar que a gente ativou dentro do chocolate A gente dá uma misturada aqui no agar-agar com o chocolate Deixa bem homogêneo, tá E daí você já chega com o seu aquafaba e já vai misturar bem delicadamente com o chocolate Aí a gente mistura aqui, tá, o nosso aquafaba com o nosso chocolate Bem lentamente pra não perder o ar E ó, já tá com uma aparência de mousse bem legal Agora você vai pegar aquele seu bolo que tava na geladeira e vamos colocar a mousse por cima E vamos jogar pra dentro Aí a gente passa a espátula aqui e deixa bem retinho, tá Pra ficar bem bonito E bora levar isso aqui pra geladeira E a gente quis acelerar o processo, então a gente deixou cerca de meia hora e quarenta minutos no freezer Bem assim na temperatura mais baixa e ficou duro o suficiente pra gente já fazer a etapa final Que é fazer uma ganache e jogar por cima pra finalizar Meu, você já tá vendo que esse negócio vai ficar maravilhoso, né? Três texturas de chocolate Nossa Uau! E basicamente é só você pegar mais uma quantidade de chocolate que você vai derreter Pode ser em banho-maria, pode ser no micro-ondas E você vai colocar um pouco de creme de leite vegetal No caso a gente tá usando o mais rápido Que é o creme de leite de soja que você compra no mercado A gente vai falar a marca aqui embaixo que a gente usou Mas você também pode desenvolver o seu Pode ser um creme de castanha de caju crua Tem outras opções também E aí agora a gente vem com o nosso bolo mousse aqui E vamos jogar essa ganache por cima Uau, olha que belezura, gente, sério Vai ficar louco, hein, esse bolo Espalhou direitinho, é só levar de novo pra geladeira ou pro freezer Se você quiser acelerar o processo até ficar bem durinho Ó, e o nosso bolo mousse ele já gelou a ganache e o mousse Tá tudo certinho aqui, agora vamos desenformar, né amor? Cheirinho tá de matar É, agora é hora boa Vai com bastante cuidado, hein Você é louco Não, tá de zoeira com a minha cara Tá de zoeira Caralho Coisa de louco? Humano Então, e olha que eu não sou, a Bia pode confirmar Eu não sou aquelas pessoas loucas pro chocolate Mas esse aqui eu faço questão Humano Demais Nossa, é aquela típica comida que você fala que eu tenho orgulho de ser vegano Sério, velho Aliás, eu duvido alguém descobrir que isso aqui é vegano Nossa Esse é o típico prato que qualquer pessoa vai comer e nunca vai sacar que é vegano E você sente realmente a diferenciação entre as três camadas diferentes de chocolate Cada um tem o seu sabor e a sua textura distinta Nossa, overdose de chocolate, sério, gente Nossa, esse orgulho é que impressiona mesmo Meu, e ficou aqui nessa parte do centro, que é da mousse mesmo, ficou super aerado, super leve Incrível Que pegou a estrutura certinho, né Ela não ficou aquela mousse que desmorona, né Ela ficou, meu Se você tiver uma confeitaria, sério Testa isso daí Que você vai ver que você vai conseguir vender, inclusive, né Meu, faz aí e conta pra gente Que a gente fica louca pra saber do resultado de todo mundo E a gente se vê toda quinta aqui no YouTube A gente se vê também lá no Insta Segue a gente lá, viu, ganhas também O mesmo usuário Tchau, tchau Falou, galera Tchau, tchau